Clara Monfort é escritora, apresentadora e colunista social. De uma personalidade transparente, ela também é advogada e uma das profissionais mais conhecidas e respeitadas da nossa cidade. Clara, você é uma mulher apaixonada pelo direito, pela sua profissão. Quando começou esse interesse? O que despertou o seu interesse pela advocacia? Meus sete anos eu estudava, lógico, já, e eu fui chamada atenção por uma professora porque defendi uma amiguinha e ela disse, você não é advogada dela. Eu falei, mas um dia eu vou ser. Foi paixão para o resto da vida. Até hoje eu mantenho o meu escritório ao lado das outras coisas que eu faço. E como uma boa comunicadora, você desenvolve um trabalho lindo com a sua coluna social. Conta mais um pouquinho para a gente sobre o que você desenvolve, o que você fala, como que é a sua coluna? Tudo que envolve alegria faz parte da minha vida. Eu sou colunista presente nos eventos. Eu faço questão de prestigiar quem é bom, dar visibilidade. E na coluna, essa é a minha função. Você sempre esteve envolvida nas ações sociais aqui da cidade. E como reconhecimento, você foi eleita madrinha da entidade Stella Mares. Como foi para você receber esse título e como você acha que esses trabalhos impactam na vida das pessoas? Eu fui eleita, na verdade, madrinha da AIA Stella Mares. Eles mantinham três casas, quer dizer, entravam pequenas as crianças e saíam quase profissionalizadas. E eu, com muita honra, com muito orgulho, aceitei o encargo e trabalhei com eles 12 anos. Eu procuro fazer, paralelamente à minha coluna, também esse trabalho social. Porque eu acho que no momento que o colunista valoriza as reuniões sociais, as festas, os eventos pró-entidades, está valorizando aquela festa, está dando prestígio, está dando força para o pessoal comparecer. Para inspirar outras mulheres que estão nos assistindo, deixe uma mensagem para elas. Leveza nos pensamentos, só pensar para frente, para o alto, encarar a vida exatamente como ela é, mas sempre com alegria. A Clara é a nossa última homenageada nessa série que reúne algumas das mulheres que fizeram e fazem a diferença para a nossa Santos. Foi uma honra compartilhar com vocês tantas histórias incríveis dessas mulheres. Obrigada, Clara. O prazer foi todo meu de receber vocês aqui. Sucesso! E até a próxima!